A Genial Quest divulgou hoje aquela pesquisa que eles sempre fazem com avaliação dos agentes do mercado financeiro sobre o governo Lula, mas foi impressionante o que subiu a avaliação negativa. É essa linha vermelhinha aí que vocês estão olhando. Em relação ao último levantamento, olha só, 64% agora em março classificaram a gestão petista como negativa. 30% avaliaram como regular, 6% responderam que aprovam o governo. Uma queda de 3 pontos percentuais em relação à última pesquisa. A avaliação negativa, ela tem uma subida, ela era... Pode voltar com a tela para mim, só para eu mostrar para quem está nos acompanhando. Olha, em novembro do ano passado, 52%, então metade dos agentes do mercado financeiro ouvidos, a gente sabe que esse não é um público que simpatiza com o governo Lula, um público que é foco do governo, mas 52% tinha uma avaliação negativa do governo. Agora, subiu para 60%. Fernando Nakagawa, vem aqui comigo, ele vai trazer uma outra tela, que agora é a avaliação do ministro Fernando Haddad e depois se amarra tudo, Naka, para a gente entender por que subiu a avaliação negativa do governo e como é que o Haddad é visto. Combinado, Raquel. Aí, essa pesquisa traz boas explicações também sobre essa desconfiança com o governo Lula e que tem tudo a ver com a economia. Mas o fato é que Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Raquel, tem conseguido construir pontes com o mercado financeiro e os números sobre o trabalho do ministro, esses melhoraram ao contrário do que está acontecendo com o chefe dele. Vamos aos números aqui, então, Raquel. A avaliação sobre Fernando Haddad, positivo, subiu de 43% para 50% e o regular também avançou positivamente de 33% para 38%. E olha que interessante, as respostas negativas sobre o trabalho de Fernando Haddad, essas caem pela metade de 24% para 12%. A próxima tela mostra a expectativa dos agentes financeiros com relação ao ritmo da economia brasileira. Vamos lá para a próxima tela sobre como que estamos na economia. 47% acham que a economia vai ficar do mesmo jeito, mas 21%, somando com os 47%, indicam ali que mais da metade das pessoas acham que melhora ou fica do mesmo jeito. Já o grupo que indica ou espera piora, esse caiu bastante de 55% para 32%. Aqui não tem muito como brigar com os fatos porque os indicadores econômicos do começo do ano indicam uma atividade econômica mais forte do que o esperado. Então, o pessoal aqui está reagindo ao que está acontecendo no retrovisor, por isso a percepção é um pouco melhor do que era na pesquisa anterior. Agora, na próxima tela, a gente tem a explicação sobre essa desconfiança com o governo Lula. Perguntaram qual o maior risco para a economia no atual governo. E olha que interessante, metade dos ouvintes, dos entrevistados, disseram intervencionismo na economia. O que é isso? É aquela história de mudança na política de dividendos da Petrobras. É a intenção do governo de indicar gente na Vale ou, por exemplo, na Braskem, empresas que nem são mais estatais. E o segundo item mais citado, estouro da meta fiscal, ou seja, o governo não consegue controlar os gastos. E para terminar, Raquel, pergunta interessantíssima. Quem seria o mais indicado para a presidência do Banco Central, já que Roberto Campos Neto fica só até o final deste ano? Olha quem venceu aqui, Paulo Piquetti, atual diretor de assuntos internacionais, indicado pelo governo Lula, ex-professor da AGV. E quem é citado como sendo o franco favorito, pelo menos lá em Brasília, Gabriel Galípolo, esse ficou em segundo, com 21% das menções. Em terceiro, Marcelo Caetá, que é um economista, já foi do Crédito Suíça e é um ótimo violonista, além de Sérgio Verlang, ambos com 19%, o Verlang foi ex-diretor do Banco Central. Raquel, mostra que, esses números mostram que a interferência, o dedo do governo na economia é que tem gerado muito, muito pé atrás com o governo Lula. Raquel? É diretamente relacionado, né, Naka? Mertade acha que o governo está com... E o maior problema do governo hoje é o intervencionismo na economia e a avaliação negativa do governo sobe de 52% para 60%. Como a gente trazia aqui no 360 essa semana, existe um mal-estar geral no empresariado, no mercado financeiro, com essas atitudes do presidente Lula. Está aí, demonstrado em números. Obrigada, Naka. A Genial Quest fez 101 entrevistas com fundos de investimento, com sede no Rio de Janeiro e em São Paulo, entre os dias 14 e 19 de março. As entrevistas foram feitas online, através da aplicação de questionários estruturados.